Eu já havia começado a beber em casa e fui para a balada e bebi mais lá, bebi deste lado. E o camarote que estão falando que eu invadi, eu já estava dentro deles. Isso as pessoas não contam, né? Eu já estava no camarote, conheci várias pessoas que estavam ali dentro. E eu entrava e saía toda hora desse camarote. Aí, uma das vezes que eu entrei, que eu fui para entrar, o segurança e o problema falaram assim, olha, não mandaram eu não deixar você entrar mais. Aí, eu, quem que mandou eu não entrar mais? Aí, eles falaram que algumas meninas estavam incomodadas por eu estar ali e que não era para eu entrar mais. O dono do camarote falou que eu simplesmente não podia voltar. Eu estava muito bêbada mesmo, gente. E aconteceu o que daí? Eu fiquei revoltada por não poder voltar para o camarote. E aí, aconteceu a confusão que aconteceu. Eu não bati em nenhum funcionário da Vale. Eu simplesmente me debati. Aí, aconteceu que eu, muito bêbada, eu fico um pouco agressiva. Um pouco não. Fico agressiva depois que eu bebo. Ainda mais na quantidade de bebida que eu ingeri aquele dia. Eu me alterei. Eu fiquei revoltada por não poder voltar. Uns funcionários tentando me segurar o tempo inteiro. Eu fiquei toda roxa. Não foi culpa deles também. Porque eu não estou tirando a minha da reta aqui, me vitimizando. E falando que, tentando me colocar em uma posição melhor. Eu estou só esclarecendo e mostrando a minha... E mostrando que tem três versões de uma história. Tem a minha versão, tem a versão que estão soltando por aí. E tem, de fato, a versão real. Que daí, já que estão deduzindo um monte de coisa. Aí, vai ficar a critério de quem acompanha. É de praxe quando tem uma confusão. Na Vale ou em qualquer outra balada, eu acho. Não sei. É de praxe quando tem uma confusão. Na Vale ou em qualquer outra balada, eu acho. Não sei. Chamar a polícia. Porque, realmente, eu estava irredutível. Eu estava muito bêbada mesmo. Falaram que eu tinha usado droga. Gente, eu nunca usei droga na minha vida. Eu nunca usei droga na minha vida. Inclusive, tem um preconceito enorme quanto a isso. E eu fui encaminhada, sim, no camburão. Fui algemada, sim, porque eu estava irredutível. Foi a única maneira que eles conseguiram de me acalmar. Eu fui encaminhada pra delegacia. Eu não fui presa, tá? Eu fui encaminhada pra prestar esclarecimento... Sobre o ocorre... Seria as escoriações que estão falando aí. Realmente, foi porque eu me debati muito. E eu sou branca demais. Então, eu fiquei meio roxa mesmo. Mas, ninguém me agrediu também. E eu peço desculpa pras pessoas envolvidas. Seria somente essas pessoas que eu deveria dar satisfação. Porque foram as pessoas atingidas. E eu peço desculpa pra todas elas. Quem me conhece sabe que eu não faria jamais isso em Santa Ciência. Me admira muito ver mulheres aqui no meu Instagram. Me hostilizar, falar um monte de merda, me xingar. Como se nunca tivessem feito isso. Como se nunca tivessem bebido além da conta, aprontado. Eu acho que isso não é nenhum crime. Eu li coisas, tanto aqui no meu Instagram, como nos sites, de pessoas que eu, sinceramente, é difícil de acreditar. Que as pessoas não entendem que por trás de uma rede social existe uma pessoa lendo as mensagens. Que também tem sentimentos. Embora não seja importante pra pessoa que tá ali ofendendo a pessoa sentir ou não aquilo. Mas, se colocar no lugar. E se fosse você? E se fosse um parente seu? Então, acho que é legal você ponderar as palavras quando você pensar em ofender alguém ou julgar. Porque hoje, aquela pessoa tá naquele papel, mas pode ser que aconteça com você também. Eu acho que todo mundo tem teto de vidro. Então, quando a gente for julgar alguém ou ofender, a gente tem que muito se colocar no lugar da pessoa e guardar algumas coisas. Porque o que a gente fala pra alguém, principalmente em rede social, principalmente quando se trata de rede social, no qual envolve uma pessoa que você não sabe, de fato, a vida dela. Você conhece só o que é publicado ali. E... E aí...